E aí Vamos ver então os times chegando para esse momento do Mundial, o Infinity Red se apresentando para o jogo de número 2, confere aí e vem junto com os brasileiros, tá aí o Gravitar saindo já encabeçando a equipe da Red, tá ali também o Coelho, saindo o Avenger, o Conradinho e o JP foram juntos, a equipe da Red inteira, em peso representando o Brasil, o CBLOL no Mundial 2021 e a gente quer ver o desempenho máximo da equipe brasileira chegando, tá aí a Jojo também juntamente, a gente viu a Erge chegando ali junto com ele para fazer então o seu jogo inaugural e aí eles no sua Green Room, ali na sua Red Room, fazendo a sua reunião para antes de entrar nesse stage do Mundial 2021, já traçar os planos para garantir então quem sabe a sua primeira vitória, Skit. Meus amigos, chegou o momento então, a estreia do Brasil no Mundial 2021 e o Brasil é representado pela Red, querida Escalunga, famo que vamos porque tá valendo! ...e procurar esse tipo de jogada e olha, toma cuidado agora. Pressão de devolução total, Infinity pra cima do Agravitar, ele ainda sobreviveu, mas acaba caindo, a First Float pra cima dele, a First Float ainda vem continuando, Puta tá devolvido pra cima do Cold, porém Infinity consegue encaixar muito bem, já que é o primeiro, já que é o segundo, quer o terceiro! Aí é desastre, enquanto vem chegando agora o Giggle, o Cold ainda tá de pé, mas é por pouco tempo, acaba sendo terminado e é 3 a 1 no Abate de Mortis a favor da Infinity! ...Lotis, ele já tem a sua aljava fechada, tem picareta, então já tá bem à frente do Titã, aquele combo acabou não funcionando como a gente tava prevendo, levou um hit da torre agora, o Aegis vem chegando, diga tchau, Cold! O Greve chama na xinxa, garante a eliminação, a Red pega o Abate, vem na tranquilidade, eu falei, acalmou, amigo, segura! Enquanto tem pressão de Tlots aqui embaixo, Ultimate pra cima da equipe da Red, já vem logo na sequência, que beleza, furou por ali o bloqueio, já tem a eliminação, olha o que a Red vem aprontando pela rota no meio, mas o Tlots garante mais um Abate, fica em cima do Jojo, enquanto que lá na rota no meio, a chegada do Bulgax inverte a jogada e também tem Abate, ficam então duas eliminações pra cada lado. E fazer mais ou menos como a NNG fez e tentar se recuperar, mas ao mesmo tempo, difícil de lidar com a Red Lots. Pressão, o Giggle acaba sendo interrompido, mas não o Jojo, e aí meu amigo, o Akami acaba sendo punido, vem chegando na porta na jogada, todo mundo pra pressão em cima do Cold, já chegou, dando adeus meu amigo, e a Red avança! Pegaram o White Loto sem purificar na rota do meio, Jojo falou, é minha hora, é agora que eu brilho! E toma, ele brilha, é pra cegar a Infinity de uma vez por todas, tentar ir pra cima do Cold, mais uma vez ele gasta o Flash, vai pra longe, a Red fica cercando aquele barão de um lado pro outro, a Infinity agora vive um momento complicado, só diz ele que tá pela lateral, mas a decisão da Red será que é boa? Será que vale a pena? Olha a vida do Titã, tem que tomar cuidado, será que é isso que eles precisam mesmo? Tem ultimate aí do Bugax? Eu acho que não vale não, hein? Só sai, vai pra longe, capitaliza o ouro e é isso, tá de boas! O farm do mundo, né, pro tempo de partida, que ele tá fazendo, mas também ele teve que givear muito do farm pra poder iniciar pro time, e tá aparecendo! O GIGO indo pra cima, vai devolver bastante dano também, o Cold já é eliminado, olha que beleza! Já fica mais uma pro Titã, vai se eliminando também, agora o Bugax, que é a Nui preocupação com mais espaço, o White Loto faz eliminado também, já é obrigado a ir pra longe, olha o GITA! O que é o GITA? Nobo, o que o adulto chegou no jogo, o lobo vai te pegar! O que é o GIGO? O GIGO, o GIGO, é só ele, só ele pra poder fazer um negócio desse de se jogar, ele sabia que tinha a Infinity inteira ali do lado, ele consegue iniciar, não tá nem aí, vai pra cima do time adversário, consegue uma bela iniciação, resposta rápida do Aedes do Titã, encaixa o ultimate, o Corey nem briga! E agora sim, isso é um barão muito mais tranquilo, é um barão de respeito, o Titã começa a crescer no jogo também, de repente tem 4 abates, faça! Se mostrar o ouro, passou já o Lucian, e tá a iniciação, o Ackerman tava longe, não podia ajudar, a Solid Snake chegou pra parar o Titã e olhe lá, e também o Gravit, olha este combo do menino Gravitar, o dano que ele deu no White Loto! Meus amigos, que coisa maravilhosa, e o Titã não tem essa não, isso que é o grande ponto, depois daquele erro da rota no meio, quantos jogadores poderiam parar de fazer jogadas agressivas? Quantos jogadores iam baixar a cabeça? Olha o que o Titã faz, olha o Gravit gritando meu amigo, essa é a Red, mandou um volta pra casa papai, já chegou pra ir embora! A Red chegou e tá gritando no ouvido do Infinity, sente a pressão da Matilha, que uiva alto! Sentiram um pouco mais então, esse potencial também, conseguindo retornar, e a gente sempre falou aqui que ao longo desse ano de 2021, a Red tinha uma complicação nesses retornos, e agora eles fizeram muito bem! Olha a entrada no Gravit! Olha a entrada no Gravit! Já foi a Matilha, agora o Sandus Lake, já cai do meio essa torre, e a equipe da Red não para meu amigo, ninguém segura a Matilha, eu quero ver quem para o avanço da Red! É, o White Lotus tá lutando no México já, porque na Islândia não foi, no Mundial que não foi, que que ele tá fazendo por aqui? Enquanto isso, a Red agora vai entrar na base, pelos dois lados, rota do meio e rota inferior, e pegaram mais um aqui ainda hein! Enquanto que vai cair torre T3 da rota do meio, atordoado agora o Jojo, ele ainda tá de pé, vai saindo, sobrevive, Caetano e o inimigo que beleza! Limpinho, limpinho, direto, a Red não perde ninguém e conquista tudo o que encontra pela frente! Também cair no jogo da Infinity e comprar uma teamfight direta aqui nesse barão! Gastaram as duas trinkets azul, agora não tem mais a noção, é iniciação! Tentativa de entrada agora, a equipe da Infinity ainda garantiu essa eliminação, mas a Red já vem forte, e eles irem tentar finalizar! Já caiu jogador agora, e a equipe da Red ainda vai progredindo, de novo um belíssimo Ultimate no Grave pra tentar garantir esse abate! E aí meus amigos, anota que a Red tá esmagando! Caiu um, dois, três, quatro, e a Red vencerá que é fim de jogo! É fim de jogo sim, chefe perfeita a luta do Gravitar, não tem outra palavra além de perfeição o papel dele nessa última teamfight, do que ele tinha que fazer, de que ele tinha que parar, e de como a Red leu completamente a equipe da Infinity pra garantir essa primeira vitória no mundial! Tá então meus amigos, o ator de Nexus cai, a segunda vai na sequência, a Nexus é exposto! E a Red garante a vitória! Jogaço da Red, que virada que eles conseguiram em cima da Infinity! Na Paul começou dando susto, começou complicado, depois teve aquele pause e quando voltou, só deu Red! O Cody sumiu de Summoners Rift, já tá de volta em casa nesse ritmo! Porque não apareceu pra jogar e a Red agradeceu, enquanto o Gravitar errou no início e nunca mais! Porque que papel nas teamfights que ele fez! E aí 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 Obrigado.